Os pets amam nada mais do que longas caminhadas com seus melhores amigos. Mas quando eles estão com sede, eles não podem beber da sua garrafa de água, nem tomar água usando uma tigela. Pensando em praticidade, apresentamos o Aquadog. A tigela que vem com a garrafa d'água automática e portátil. Basta preencher o Aquadog com água antes da viagem. Quando o seu pet estiver com sede, apenas aperte para preencher a tigela automática e observe como eles bebem facilmente. É bem prático e rápido. Aquadog é ótimo para pets grandes, incrível para pets pequenos, perfeito para pets adultos filhotes e excelente para pets mais velhos. A tigela é especialmente projetada para funcionar em todas as ocasiões, mesmo raças de rosto chato, mesmo em parques de passeios dos pets. Agora seu precioso pet não precisa compartilhar com outros pets, ele tem o seu próprio. Aquadog. Nunca houve uma maneira mais fácil de dar água para seu pet do que com o sempre útil e prático Aquadog. Adquira já o seu!